Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez eu recebo aqui o professor Paulo Gala, que vamos comentar dessa vez um assunto que está aí quentíssimo no noticiário do mundo inteiro, que é a eleição americana. Mas o que nos compete aqui não é falar da eleição em si, quem ganhou e quem perdeu, o que aliás é uma pergunta que deve sobreviver por mais alguns meses, quem ganhou e quem perdeu, já que naquele país de instituições tão sólidas, o perdedor se dá o direito de recusar, reconhecer a derrota, mas vamos tentar analisar sob o prisma da economia e da economia produtiva, das indústrias americanas, porque afinal de contas esse tem sido um ponto central já há duas eleições. Donald Trump ganha em 2016 ali no Rust Belt, ou seja, no cinturão da ferrugem, ali nos estados do norte, dos chamados grandes lagos americanos, onde a desindustrialização mais afetou e foi mais severa, castigando cidades inteiras e até estados mesmo inteiros e deixando um nível de empobrecimento consistente naquelas regiões que eram acostumadas a serem muito prósperas. Portanto, vou passar a palavra aqui para o Paulo Gala, que você faça um comentário, Paulo, a respeito da relação entre o Rust Belt, o cinturão da ferrugem, da desindustrialização da América do Norte, dos Estados Unidos e o protagonismo tanto de um político como Donald Trump em 2016 e agora do seu opositor pelas mesmas razões, dado que ele consegue vencer o Donald Trump nesse exato local da geografia econômica americana. Paulo, a palavra é sua. Oi, Fausto, prazer em falar com você, com todo mundo e muito bem lembrado, o Rust Belt, que são as cidades ali do arco em volta de Chicago, toda aquela região dos grandes lagos, foi quem definiu a vitória do Trump lá atrás e foi quem definiu a vitória do Biden agora. A própria campanha do Biden e a estratégia dos democratas foi justamente colocar alguém que tivesse identificação com as pessoas daquela região e o Biden é um cara que veio dos sindicatos, muito ligado ao chão de fábrica, mais ligado aos blue collars, que são os trabalhadores que perderam muitos empregos e eu acho que essa vitória do Biden no final do dia vai se dever muito a uma virada de votos naquela região do Rust Belt, não obviamente ao que tem lá na Nova Inglaterra, na Califórnia e UPI, essa galera sempre votou nos democratas. A grande coisa do Trump foi, além dos rednecks, foi a coisa do que é aquele americano mais, vamos dizer assim, menos progressista e tal, que pega em armas, mas foi essa novidade do Rust Belt. E que é um tema que tem tudo a ver com a nossa discussão aqui, Fausto, porque eu costumo brincar que a desindustrialização da região dos grandes lagos e do Rust Belt é o reverso da medalha da industrialização da Ásia, da China, da Coreia. Você pegar a região de Wuhan, que é a potência industrial coreana, tem uma fábrica da Hyundai lá que só essa fábrica produz 3 milhões de veículos, muito mais do que o Brasil inteiro, com todas as suas multinacionais. Então eu brinco que a Detroit, né, que foi destruída, foi parar em Wuhan, né, na verdade a Detroit foi recolocada em Wuhan. Aí, quem que tá cantando aí? É o seu filho aí, não? Deve ser, eu não sabia nem que tava chegando o áudio, mas é, ele fala muito alto, igual pai. Mas pode prosseguir. Mas, e aí, todo o símbolo do sonho americano, que era aquele bom emprego de classe média, de ter uma casa no subúrbio, de ter um filho numa boa escola, que a gente chama do American Dream, ele foi meio que caindo por terra, porque esse emprego de classe média, que era basicamente um emprego industrial, de low-tech, medium-tech, ele foi transferido para a Ásia. Então a gente começou a observar um negócio que muitos economistas e sociólogos também chamam da destruição do middle class, da classe média americana. Então a desigualdade explodiu, com os yuppies ricos, muito ricos, do Vale do Silício, de Wall Street, e o índice de pobreza aumentando e a classe média desaparecendo. Isso criou muita insatisfação, que acabou elegendo o Trump e agora parte do voto foi recuperado pelo Biden. Mas só antes de devolver a palavra para você, Paulo, é importante mencionar que os Estados Unidos ainda é a segunda maior indústria do mundo. Eles têm 2 trilhões de dólares de produção industrial, só perdem para a China. É claro que como proporção do PIB, isso representa 10%, mas é que precisa tomar cuidado do jeito que a gente fala, que as pessoas também vão achar que daqui a pouco não tem indústria nos Estados Unidos, né Paulo? Então o brasileiro é louco para fazer, o economista brasileiro é louco para querer dizer também que não tem indústria nos Estados Unidos. Então ela é a segunda maior indústria do mundo, só que ficou só aquela indústria high-tech. Eles expulsaram todo o medium-tech e o low-tech, que é obviamente caro, os salários subiram demais nos Estados Unidos e não dá lucro fazer tênis, sapato, móveis, né? São coisas de baixo valor agregado nos Estados Unidos. Então eles expulsaram isso para o Vietnã, para toda a Ásia e esses empregos sumiram. Então os Estados Unidos ficou com uma nata de empregos super sofisticados em serviços e manufatura high-tech e uma classe média meio órfão, né? E eu imagino que você veja isso com o pessoal que você conversa e com o tipo de indústria que você vê, como elas estão localizadas no planeta, né Fausto? Exato. Coincidentemente a gente está gravando hoje no dia aqui, 9 de novembro, eu estava justo editando uns materiais aí lá para a editora onde eu trabalho, que são dois rankings que nós publicamos periodicamente a respeito de subsetores industriais e nas duas listas relacionadas ao desempenho econômico, por vendas, né? Por faturamento de empresas internacionais, de determinados segmentos industriais de 2019, aparece a mesmíssima coisa, uma ascensão muito poderosa de grandes players chineses, ocupando já as primeiras posições e um descenso muito significativo, ou seja, uma troca mesmo de posição dos players norte-americanos, né? Dos países tirando a nata da... que já não é nem só indústria, já é o que a gente chama de universidade produtiva, que é a Apple, que é o Google, o Vale do Silício, as novas, por exemplo, empresas de manufatura aditiva, impressão 3D, como Strataziz, etc., que são empresas já de pouca escala quantitativa, mas de muito ganho econômico pelo conhecimento tradicional, mas tirando isso, né? Toda essa base industrial tradicional realmente foi abdicada pelos Estados Unidos. Nesse sentido, existe um processo de desindustrialização muito forte acontecendo por lá, que tem efeito naturalmente na sua... na dissolução da classe média, na dissolução do padrão salarial, na dissolução da renda per capita mesmo dos Estados Unidos Unidos no médio prazo. Isso acontece já e vai continuar acontecendo, como mostram várias evidências aí, inclusive de conhecimento popular, o filme American Factory, que concorreu e venceu para o Oscar, né? Também mostra muito bem isso, como os chineses estão devolvendo, estão recomprando empresas industriais nos Estados Unidos, pagando salários aviltados, né? E pressionando para não haver sindicalização, entre outras coisas. Então, assim, alguns pontos a comentar, para acrescentar o que você falou, eu diria o seguinte, primeiramente, os Estados Unidos cometeram, não é a opinião minha, tá? Mas eles cometeram uma grande imprudência que foram enriquecer com décadas de industrialização, sem conformar um colchão de proteção social decente para o seu povo, né? De maneira que agora eles não podem gozar do conforto que goza a Europa, que mesmo em situações de estagnação do progresso tecnológico, consegue manter certos padrões de vida social, porque tem os seus sistemas, né, de bem-estar social mais ou menos ainda bem montados. E a segunda coisa é a seguinte, os Estados Unidos se fiaram na inovação tecnológica da digitalização como sendo um garantidor, porque as inovações, as rodadas anteriores de inovação tecnológica foram garantidoras, né? De grandes ganhos, saltos de produtividade, de prazos alongados. Ocorre que aquela margem de tempo que aconteceu nos outros ciclos, né, de inovação tecnológica, que você tinha aí pelo menos três, quatro décadas de aumento de produtividade súbita e muito elevada, gerando transbordamentos de ganhos, né, daquele setor para os territórios em volta e para os setores em volta, que explica o seu famoso exemplo do porquê que um barbeiro na Suíça ganha muito mais do que um barbeiro no Brasil ou na Argentina, né? Esse processo foi muito encurtado, porque a curva de aprendizado das tecnologias digitais se revelou muito mais rápida. E aí os competidores, né, coreanos, chineses, da Europa do Norte conseguiram fazer um catch-up da tecnologia digital desenvolvida pelos Estados Unidos muito mais rapidamente do que nas anteriores rodadas de inovação tecnológica industrial. Isso pegou os Estados Unidos de calça curta. E, portanto, eu acho que o que vai acontecer a partir desse momento é que o Joe Biden tomara posse, não conseguirá promover um ciclo de crescimento de mais longo prazo nos Estados Unidos, não trará de volta os tempos de bonança. E, por fim, a conclusão será o seguinte, eles se arrependerão de terem aberto mão das suas indústrias mais materiais, por confiarem nas indústrias imateriais da digitalização que são conectadas em cadeias globais de valor, onde nem a manufatura pesada eles detêm mais. Eles detêm mais ou menos, mais na realidade, a parte de produção de conhecimento e engenharia. Só que isso não gera grandes empregos, ou grandes quantidades de empregos. Gera poucos empregos de alta remuneração. A base social continuará descontente. Portanto, o Biden vai ter aí uns quatro anos de muito problema pela frente, assim como o Trump também não conseguiu exatamente entregar o que prometia, que era um make America great again, ou seja, trazer de volta a prosperidade industrial dos anos do baby boom, lá do início do século XX. E eles vão ficar alternando de democratas para republicanos, tentando reconstruir nos Estados Unidos, que já não vão mais existir. Não sei se você concorda, eu te passo a palavra para você fazer o comentário final. É, não, é exatamente isso, Fausto. Como eu sempre digo, você virou um economista já, né? O que aconteceu, o que aconteceu... É, não sei se é bom ou se é ruim isso, mas enfim, você está se metendo com os economistas e já está feio. Mas o... É que eu costumo dizer, a classe média americana foi parar na Ásia. A classe média que foi destruída nos Estados Unidos, foi construída na Ásia. E o mais curioso dessa história toda é que foi o mecanismo de mercado que produziu isso. O próprio mecanismo de mercado de liberalização dos Estados Unidos expulsou os empregos industriais de medium tech e low tech para a Ásia. As multinacionais americanas fizeram isso. Foi o governo americano. Então, o liberalismo americano que criou essa desigualdade expulsou essas manufaturas de conteúdo low tech e medium tech para os asiáticos e que eles agradeceram porque hoje a classe média da China tem 400 milhões de habitantes. É maior do que a população brasileira, né? Que é uma família típica que ganha 4, 5 mil dólares por mês, né? Então, esse processo resultou disso. Só que os Estados Unidos esqueceu de continuar avançando na fronteira tecnológica e começou a perder espaço também no domínio das manufaturas high tech. O fato deles não conseguirem fazer uma empresa que domine a tecnologia 5G é um belo exemplo disso. Então, eles meio que expulsaram os empregos medium tech, que eram a espinha dorsal da classe média americana e não conseguiram avançar mais na parte de manufaturas de alto valor adicionado. Acabaram ficando com o serviço sofisticado, sim, tanto do Vale do Silício como Wall Street, mas isso não gera volume de emprego suficiente. É o que você falou. Os Estados Unidos é um país de mais de 300 milhões de habitantes. Então, o fato do Biden ter ganhado pouco vai mudar em relação a isso, porque tem um fenômeno econômico estrutural muito forte que já está implantado lá, que aliás os economistas chamam de deslocalização da produção em direção à Ásia. Então, muito provavelmente vai acontecer isso mesmo que você falou. Agora, o conflito entre democratas e republicanos vai continuar acirrado e vai haver aquela, a velha máxima da minha avó portuguesa. Em casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, a situação americana realmente está longe de ser tranquila, apesar de, obviamente, ser um país rico e muito bem observada a coisa do estado do bem-estar social também, que eles não têm. Então, é uma sociedade que caminha para um homem de desigualdade, preocupante, homem de pobreza e assim por diante. Isso aí, Fausto. Boa. Legal. Como já se verifica, aliás, nos indicadores sociais e de conflitos dentro das grandes cidades americanas. Uma irrupção da violência e mais problemas de tensões raciais, como vem acontecendo. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso comentário, então, sobre a relação entre a eleição americana, que tomou a atenção do mundo inteiro, das últimas semanas para cá, e a relação dela com a desindustrialização norte-americana, essa desindustrialização seletiva, e que foi um ato muito imprudente, um processo muito imprudente, que aquela sociedade se entregou. Obrigado, pessoal. Ficamos aqui em mais um vídeo da Revolução Industrial Brasileira com o professor Paulo Gala. Se inscreva tanto lá no canal do professor Paulo Gala como aqui na Revolução Industrial Brasileira para mais vídeos interessantes de debate econômico como esse que a gente acabou de apresentar para vocês. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.